Essa é a tempo Volkswagen e vamos falar sério, Emerson? Vamos. A Volkswagen tem alguns dos carros mais desejados pelos consumidores. Tem um portfólio enorme, com um monte de novidade, preços bons, qualidade acima de tudo. Com certeza. Agora, muitas pessoas não sabem que aqui é possível fazer test drive de qualquer modelo de zero quilômetro. É, nós temos todos os carros à disposição para fazer o test drive, que é muito importante você conhecer o produto que você está adquirindo. Exatamente. Então, para você andar, conhecer, sentir o motor, a potência, os opcionais num todo, você tem o carro à disposição para andar. O conforto, a estabilidade, a ciência, pode dar uma boa rodada com o veículo que você vai comprar. Afinal de contas, é um grande investimento. Certo. Hoje, vamos falar sobre alguns dos mais desejados, certo? Vamos começar com o Space Fox, é isso? Space Fox. Esse carro está com uma condição super boa de compra. Ele é 1.6. Anda legal. É flex, anda super bem, confortável. Um espaço interno muito bom para quem tem família grande, que quer levar a sua bagagem, uma viagem, tranquilamente, você tem esse carro. Certo. Ele já vem com airbag, ABS, ar, direção, todo o conjunto elétrico, alarme, espelho, retrovisor e ainda tem mais dois presentes para você que está assistindo. Opa, presente a gente gosta. Fora o preço barato. Certo. Vamos lá. A gente está colocando nesse carro um som original Volkswagen, um CD player. Maravilha. Já está instalado, inclusive, e você ainda leva um GPS original. Sério? GPS de presente? GPS de presente. Legal. Venha negociar. Vale muito a pena. Aí a pessoa fala assim, olha, eu quero levar esse daqui, mas eu tenho um semi novo. Você aceita como entrada? Aceito. Como parte do pagamento, você traz. A gente vai fazer a avaliação e você vai sair com o Space Fox novinho. Já imaginou? Que maravilha. É fácil assim. Venha para cá negociar. Agora, outro carro bastante desejado está aqui, o Polo, né? Esse carro aí, ele tem a tecnologia fantástica, a parte de segurança que é embarcada no carro. Ele é 1.6, ele também é flex. Completo, ar, direção, todo o conjunto elétrico, airbag, ABS, som. Ele tem um sistema que chama Come Living Home. Certo. Esse sistema é de segurança quando você chega em casa. Ele permite que a luz, os faróis e lanterna, eles fiquem acesos por 30 segundos para iluminar você e abrir a porta da sua casa. Vocês pensam em tudo mesmo, né? Volkswagen. Volkswagen. Tá aí. Como nós já falamos, alguns dos veículos mais desejados do Brasil. E sempre você tem uma condição especial no zero quilômetro. O importante é vir para cá para negociar. Olha, tem que vir aqui, vem conhecer os carros, traz uma proposta. Você não vai ser sem seu carro novo daqui. A gente pega também a carta de crédito, a gente aceita. Tem financiamento com taxas super atraentes. A gente pega o seu carro usado na troca. É super facilitado para você andar de carro novo. Lógico, e com carrão novo, né? E vou lembrar mais uma vez, quer fazer o test drive? Lógico que pode, fique à vontade. Olha, se você der uma rodada aqui pelo pátio, você vai perceber que eles têm muitos veículos à pronta entrega. Sim, que o pátio está movimentado, porque eles sempre estão vendendo muito. Agora, muitas pessoas têm me perguntado sobre o Gol Rally. Qual está a sua aceitação dele? Esse daqui é um lançamento, né? Ele é um carro. É um show, né? É show. Ele é lindo, ele é moderno, ele é bem mais esportivo. Certo. Ele já vem com essas rodas exclusivas. Lindas. O layout na lateral, né? Olha que bacana o espelho retrovisor, ele vem com uma sete de indicação de luz, faróis com máscara negra, farol de milha bem mais amplo, igual a linha Cross, né? Está esportivaço, né? Suspensão elevada, super esportivo. Está lindo, tá? Ó, realmente. Eu vou te dizer, eu estou vendo de pertinho, quero convidar você para vir para cá e já para fazer um test drive. Pronto? Vem, vai andar com esse carro e quem comprar não pode esquecer, tem GPS de graça. Opa! Em todos os veículos, zero quilômetro aqui. Certo? GPS de graça para você, meu amigo. E lógico, sempre facilidade no financiamento. E o que eu quero saber, zero quilômetro aqui, você tem a pronta entrega mesmo. Eu posso escolher. Eu quero esse, 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 a pronta entrega. Nós temos 370 carros hoje em estoque, a pronta entrega. Entendeu, né? Modelo, cor, opcional, o que você precisar. Entendeu. Nacional e importados, viu? Opa! Os importados também? Toda linha de importados. Tuareg, Tiguan, Amarok, Jetta, Passat, Passat CC, toda linha. A pronta entrega. Pronta entrega. Meu amigo, entendeu, né? Você tocou no assunto da Amarok. Eu sei que ela tem um espaço dedicado só para ela e ela realmente conquistou um grande público, né? Esse carro, ele é fantástico. Uhum. Ele vem agora com transmissão automática. Ele é 4x4, motor de 180 cavalos, diesel, biturbo, né? Imponente, né? Ele é imponente. Ele é um carro muito forte, tanto para você passear quanto para você trabalhar. Certo. E ele também já vem completão. Um espaço interno, um dos melhores da categoria. Ele leva motor Volkswagen, que é um diferencial muito grande. E está com um preço super bacana, viu? Opa! Opa! Esse carro está. Queremos saber, então. Esse carro de 124,990, ele está saindo por 113,990. Abaixaram muito o preço. Um carro automático, 180 cavalos, já vem com airbag, com ABS, ar, direção completão. E olha, ele roda bem. Ele roda bem em qualquer solo, a gente pode dizer assim, né? Qualquer lugar. Manda bem na estrada, manda bem na terra, manda bem onde você quiser. Essa é a verdade. As pessoas comentam muito. Quem tem realmente não se arrepende. E como você falou, o veículo está ainda melhor, né? Ele ficou muito caprichado depois que ele veio na condição de automático, né? A gente também tem a versão mecânica, a automática. Essa daqui é uma Trendline. E nós temos também a Highline, que vem com alguns itens a mais de sofisticação. Onde o carro fica muito bonito. E olha, cor branca, arrasou nesse veículo, hein? Cor branca está muito bom. Está saindo bastante. Tá certo. Agora, se eu quiser fazer test drive num carrão como esse daqui, tem? Você vai andar. Entendeu? Eles pensam realmente em tudo. E mais uma vez eu vou te dizer, ai, você está falando só de preço à vista. Não, venha para cá negociar. Eles fazem o financiamento. Eles aceitam o seu usado. O importante é vir tomar um cafezinho e chegar com a sua proposta. Vem aqui na Tempo. Vem conhecer. Vem andar com os carros. Consulte um dos nossos vendedores. A gente tem todas as ofertas. Se você estiver pensando em comprar carro usado ou zero, vem para cá. Tempo Volkswagen é o lugar. Tá certo. Vamos passar o telefone daqui? Vamos lá. 2117-2000. E para quem ainda não conhece o endereço? Avenida Orozimbo Maia, número 1150. Lembrando que tem outra loja também. Tem em Valinhos, no centro da cidade. Vale a pena conferir o atendimento nota 10. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre seminovos. Aguarde. Aqui na Volkswagen Tempo, agora nós vamos falar de seminovos. Olha quem está de volta. Tudo bem, Cléber? Tudo bom, Cátia? Voltou de férias. Descansou? Saudade dos nossos clientes já. Opa, que maravilha. E preparou o preço bom para a gente? Com certeza. Então já vamos começar de cara? Vamos lá. Olha, está aqui para você o Fox 2013, é isso? É isso aí. Novo. Separa uma raridade. Fox 2013, Trend, já motor 1.6. Ótimo. Ar, direção, trio elétrico. Fiz um preço especial para o pessoal de casa que está nos assistindo. Então vamos lá. Quanto que você vai mandar nele? Olha, o veículo já era R$ 36,900. Ótimo. A gente colocou R$ 35,990. E? Para o nosso cliente que está assistindo, vamos tirar R$ 1.000 e vamos mudar o documento. Sério? Vai ficar R$ 34,990? E assim, quem for comprar um carro desse zero, vai ter que pagar IPVA, documentação, emplacar. Esse está prontinho. A única despesa seria a transferência. Se vier e falar que viu o nosso programa, vai ganhar. Entendeu? Ele está falando isso para o carro 2013, é para você chamar de novo mesmo esse Fox. Eu costumo chamar as minhas amigas, mulheres. O carro é tudo de bom mesmo. Tem visibilidade. É gostoso para dirigir. Agora, vamos lá. E quem quer fazer financiamento? Aqui vocês também fazem financiamento, certo? Sem problema. Até 48 vezes, podemos fazer até 100 entradas. 60 vezes com uma pequena entrada. Maravilha! Já vamos dar um giro aqui e já falar deste Vectra GT. É um Vectra GT, motor 2.0, completo, com airbags, pneus novos, separei um preço especial para o pessoal de casa. Tem brulheiro para presente. Com certeza! Olha gente, tem quatro pneus novíssimos, a gente pode dizer assim, né? Vamos lá, aqui já também tem um descontão nele. Ele está completado, é um Vectra GT do ano 2011. Esse aqui abaixei mil reais, de 37,990, vamos fazer 36,990 e para os nossos clientes vamos dar transferido. Gente, é legal, é um presentaço a transferência, viu? Pesquisa por aí quanto que vale uma transferência, eles estão dando de presente para você. A gente falou um pouquinho sobre financiamento, agora vamos falar para aquela pessoa que tem um seminovo e ela quer dar como entrada. Vocês aceitam o seminovo aqui como entrada? Sem problema, nós estamos com parte de pagamento, sim. Ótimo! Já vamos chegar aqui, olha, porque aqui também tem utilitário, por isso a gente já vai falar da estrada, é isso? Com certeza! Vamos lá, ela é ano 2013 e é top de linha. É, essa daqui já é uma cabine dupla, Adventure, câmbio Dual Logic, semi-automatizado, né? Certo! Completinha, de 53,990, vamos fazer 51,990 e vamos fazer o seguinte. Opa! O pessoal de casa, vamos tirar mais mil e vamos dar documentação. Gente, para tudo! Ela é uma estrada 2013, top de linha. Cabine dupla, Kátia. Cabine dupla, completasso, inclusive com airbag, teto solar. Gente, tem tudo! Branco, cor da moda. Exatamente! De 53,990 você estava fazendo por 51,990 e agora para fechar, quanto? 50,990 e com documentação gratuita. Transferência na faixa também? Exatamente! Maravilha! Agora eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre qualidade dos veículos, porque você gosta sempre de ressaltar que você faz a revisão aqui em todos os carros, porque tem oficina aqui mesmo, especializada, né? Temos oficina própria. Veja bem, os carros nossos só entram já com inspeção, né? Passou em vistoria, laudo veicular, né? Aí a gente separa para poder vendermos aqui e fazer nossa revisão. Trocamos óleo, inspecionamos vários itens, parte elétrica. A gente fica com um filha mignon. Certo! O que ele põe para vender aqui realmente é o que há de melhor. Inclusive a gente já pode falar deste Fox ano 2011. Exatamente! Com apenas 23 mil km, direção, vidro, trave elétrica e step sem uso, Cátia. Olha que maravilha! Para chamar de novo também esse carro, hein? Com certeza! Está aí escrito e é verdade. É raridade, né? É raridade. Quanto que você vai fazer nele? Esse aqui já está excelente preço, 29,990 devido a baixa quilometragem. Certo! Mas vamos dar transferido para o pessoal de casa que está nos assistindo. Entendeu que ele está presenteando essa semana. Ele quer vender e essa é a oportunidade para você comprar, tá? E olha, vou lembrar, sim, você quer fazer financiamento, venha para cá negociar. Eles inclusive tem uma plaquinha aqui já na entrada da loja que é não perdemos negócio. Com certeza! Tá certo! E vamos para a última oferta de hoje, é isso? Estamos chegando nela. É o Golf? Ah, essa raridade aqui. Certo! Vamos lá! Ano dele! Esse aqui é um Golf Sportline. Vamos dar uma olhadinha. Tira o laço para presente aqui também, olha só! É para você conferir tudo certinho. Golf Sportline em 2011. Está completíssimo esse carro, né? Completo, já com teto, 45 mil quilômetros, step sem uso. Certo! Outra raridade, a gente pode dizer assim? Com certeza! Vamos lá! Quanto que você vai fazer nele? Olha, o veículo pede 43,990, tá? Vamos tirar mil reais e vamos dar transferidinho para o pessoal de casa. Então ele fica 42,990, é isso? É isso aí, Cátia. Com transferência na faixa? Com transferência na faixa. Maravilha! Lembrando, o estoque aqui é muito maior, vale a pena você conferir no site, tá? E tudo aqui eles negociam, hein? Então vale a pena vir para cá também, negociar, tomar um cafezinho. Vamos anotar o telefone aqui dessa loja? Bom, 2117-2000, endereço Avenida Orozimbo Maia, 1150, bairro Cambuí. Não tem como errar, Volkswagen Tempo voltou de férias e voltou com tudo. Vem aproveitar! Vem! E aí Legenda Adriana Zanotto